Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês de como vocês conseguirem testes de elenco, isso mesmo, se tem essa dúvida de como conseguir, onde ir, com quem falar, hoje eu vim responder pra vocês essa pergunta aqui, essa dúvida que muita gente tem, curiosidade de saber, tá? Pra quem não sabe, eu estudei teatro, fiz diversas oficinas, diversos cursos, até no dia que estou gravando esse vídeo estou participando da semana da atuação na prática pelo JP Institutos, que é uma das escolas grandonas de Santa Catarina tudo via internet e reconhecido, tá bom? E eu vou falar sobre isso depois, quando eu terminar ele, como é que funcionou tudo eu explico direitinho sobre esse evento que ele fez, tá? Mas enfim, mas antes de tudo, se você é novo aqui, seja bem-vindo se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe sugestão de vídeo aqui, compartilhe o canal com um amigo pra gente crescer dúvidas, sugestões de vídeo, pode deixar aqui embaixo que eu irei responder todo mundo, tá? Se você só viu algum barulho por aí, como sempre, aqui em casa, se eu não tem um barulho, tem uma gata que pode ser que a minha aqui, ou pode ser o cachorro do vizinho que acordou, acho que o vizinho acordou, enfim, faz o maior ao ele, tá? Mas ignora Bom, a primeira maneira de você conseguir um convite pra participar de uma seleção de novela, publicidade, alguma coisa é pura agência. Só que assim, gente, agência, ela é, como eu vou dizer assim, ela é um pouquinho ruim por um lado e um lado bom, porque tem muita gente aí, muitas agências, que prometem milhões de coisas pra você, né? Pra mais que você vai trabalhar na, sei lá, na Globo, que você vai trabalhar em tal local e, só que você tem que fazer o quê? Você tem que pagar book, aí você tem que pagar videobook, aí você tem que pagar uns temas aqui, ou seja, você vai viver pagando, 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 e afinal de tudo, nem se fosse uma figuração você consegue. A agência fica o quê? Só comendo teu dinheiro, entendeu? E... Então você tem que abrir muito o olho por isso. Tem agências que são realmente sérias, que ela realmente, olha, você vai ter que investir um pouco, como também se for um artista, vamos dizer assim, independente, também vai ter que investir um pouco, né? Mas que realmente cumpre com o trabalho delas, que elas realmente conseguem trabalhar pra você como ator, ela consegue testes pra você, tá? Ela não tá ali só sugando teu dinheiro, mas tem muitas empresas que dão golpe, que elas só sugam o teu dinheiro. Então, abre o olho, fiscaliza ali, se você recebeu um convite, conheça a primeira, vê realmente se ela tem aquele potencial, se ela tem, que ela tá falando, que ela possa entregar pra você, verifique bem antes de entrar dentro de uma agência, tá bom? Então, o modo mais fácil, acho que o mais rápido é por meio de agências, outras, tá bom? Então, procura São Paulo e Rio de Janeiro, tem muitas, muitas mesmas. Ahem, perdão. Vou te faltar, agradecemos isso também que eu te ignoro. Outra maneira de você conseguir teste é tendo conhecimento e amizade com pessoas que já trabalham ali dentro, ou que tenham um reconhecimento, ou seja, tenham contato com alguém próximo, ou seja, de falar. Essa técnica tem gente que não gosta de usar. Eu chamo de pessoas ignorantes. Se eu tenho uma oportunidade de apresentar um amigo meu, que tá, tipo, se você tem um teste lá, tá o local e é o perfil do meu amigo, não é o meu perfil. Se o meu amigo tá desempregado, se o meu amigo tá procurando, eu vou indicar meu amigo, vou falar, ó, tem esse teste, tá local, aonde, tudo certinho. Então, o próximo, então, assim, é tendo contato, ou com alguém lá de dentro, ou com alguém que conheça alguém lá de dentro, ou com alguém que já tenha um, já teve experiência lá dentro, por indicação de pessoas mesmo, por boca a boca, boca a boca de povo mesmo. Outra, outra dica também, grupos de Facebook. Grupo de Facebook, gente, ele é muito bom, tá, ele é muito bom pra muitas coisas, apesar de ter muita coisa negativa, tem as coisas positivas. Geralmente, quando os elenco grande mesmo, o grande, eu tô falando mesmo, as emissoras grandes, às vezes publicam os produtores lá que vão tá selecionando pra tal projeto, em tal hotel, em tal local, em tal horário. Lógico, confira o meu bem, tá, a gente veja primeiro se aquele local existe, vão até aquele local se informar antes, ver se a pessoa que tá fazendo esse negócio de confiança também vai saber, né, gente, hoje em dia, né. E se tiver tudo certinho ali, e for realmente verdadeiro, é uma forma também que eles fazem, de alocar um, a minha primeira seleção foi através do Facebook, eu descobri, e mandei contato pro ator Fernando Toledo, que foi através dele, daí eu conheci o Thiago, que era produtor da Record, é produtor da Record, então foi através dele a primeira oportunidade. Então é assim, sabe, gente, que vocês tem que ir, tá, eu juntei duas, foi através do Facebook, então através da internet, e através de um conhecido já, que já trabalha nessa área, já tem um reconhecimento nessa área, entendeu? Que me indicou e de quantas pessoas também participaram da seleção da novela Jesus. Aí, gente, tem um recado muito importante também, gente. Teste do sofá, existe, isso existe no meio artístico, como existe em qualquer outro, vamos dizer assim, local de trabalho, que realmente, gente, é uma coisa chata, uma coisa séria, que tem gente que quer se aproveitar, pra te dar uma oportunidade, elas querem se aproveitar de ti, tá? Então, comigo nunca aconteceu isso, mas se um dia isso acontecer com vocês, gente, não se vendem por tão barato, porque isso é se vender, né, não se venda tão barato, não faça isso, não queira dar um pulo, porque a pessoa fala assim, eu vou te prometer 30 mil no papel principal, se tu sair comigo, alguma coisa assim, não, a gente não cai nisso, tá? Seja um profissional, busque o seu lugar, como eu digo, a fama pode chegar pra todo mundo, mas tudo tem o seu tempo, tá? Você não vai, você pode, assim, iniciar agora aqui, é que nem que o canal, eu posso estar fazendo esse vídeo aqui, realmente o canal, do nada, tá em um milhão, tô dando um exemplo, tá, gente? Mas, tudo tem o seu tempo, um dia o canal vai chegar, assim, a um milhão, um dia esse vídeo vai chegar a um milhão de acesso, um milhão de acesso, um dia eu vou ter um reconhecimento pelo trabalho, tá? Então, foram essas as maneiras, mas, perdão, mas isso é tudo com o seu tempo, é a questão de paciência, pra ser ator tem que ter muita paciência, isso é um fato, tá? Então, relembrando aqui, os modos de você conseguir teste lento é através de agências confiável, né, que realmente valorizam o seu trabalho, que realmente trabalham com ator, através de conhecidos, né, conhecidos, e através de anúncios na internet, mas que você tem que tomar muito cuidado e realmente verificar bem, não vai ser no primeiro anúncio, indo lá, no local tal, de repente, você nunca tá naquele local, a pessoa fala que era TV e nem na TV, porque a gente sabe, quando, geralmente, produtor de emissoras como Record, SBT, Globo, que são os emissores aqui do Brasil, que mais faz novela, coisa e tal, e também já trabalham pro teatro, são produtores e diretores, né, grandes. E uma dica muito importante, gente, rede social, semente e Instagram, tá? Não tem ele atualizado em todos os trabalhos que você vai fazer. Se grave falando texto e publique lá. Isso ajuda muito a deixar seu Instagram mais profissional e a mostrar que vocês estão ali também disponível ao trabalho. Ou seja, ali a sua vitrine, ali a sua mercadoria, ali onde é que você vai se vender também. Isso ajuda muito, traz muito bons resultados. Mostre que a sua paixão é realmente pelo teatro, ou pela TV, ou pelo cinema, enfim. Mostre o seu trabalho. Mesmo que seja um trabalho com pouca gente, mesmo que seja um trabalho que não tenha uma 100% qualidade, poste. Não pensem que sejam vocês, tá? Como eu digo, tudo tem um tempo. O tempo que for pra explodir vocês, que o seu nome crescer, vai acontecer e vai chegar. Não pense que chegando no início vai ser assim, que você vai logo conquistar tudo, que nem conquista nada do dia pra noite. Tá bom? Mas essas foram as dicas então pra vocês. Se vocês querem alguma dúvida, ou se você tiver algum, sei lá, algum grupo que você já participou, que você vê que tem bastante que quer ajudar aqui, deixe aqui nos comentários se estiver ativado. Espero que o YouTube não tire, né, os comentários. Então, o vídeo foi bem rapidinho aqui, só pra ensinar vocês, pra dar uma dica pra vocês, não é mesmo? De como conseguir então esses testes de elenco aí pra vocês, tá? Espero que essas ajudas, essas dicas tenham ajudado vocês. Existem milhões de outros, mas as que mais confiáveis, que mais dão certo logo, são essas, tá bom? Mais sugestões sobre esse tema aqui nesse canal aqui, tá? No nosso canal. Você pode checar aqui, se você quiser, sobre algum bastidor, algum vídeo, alguma dica, alguma produção, alguma coisa, dicas de texto, coisa e tal. Pode checar aqui que eu trago muita coisa. Eu tenho vários cursos, tenho várias graduações em relação a teatro. Então, eu entendo bastante. É um assunto que vai me dar muito prazer trazer aqui no canal. E tudo que vocês pedirem, na verdade, vai dar prazer trazer aqui. Eu tô vendo que são coisas que vocês gostam, tá bom? Então, ó, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!